Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene Kodo Ser das Estrelas e vou estar a partir de sábado iniciando um novo projeto com vocês, meditando com o oráculo. E sim, o projeto é mesmo com vocês, pois irei me conectar com aqueles que precisarão ouvir cada mensagem, trazendo sempre o que for mais contribuição para o momento. A proposta é que possamos nos encontrar às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário do Brasil. Vou trazer a cada dia uma energia diferente a ser conhecida, que será escolhida dentre cartas de oráculos, que serão trabalhados um a um. A energia dos dragões tem se mostrado muito presente ao longo deste ano e convidado cada vez mais pessoas a se conectarem nesta egrégora. Por isso mesmo, vamos começar com o oráculo Caminho do Dragão. As escolhas das cartas serão intuídas e não se repetirão, dando a oportunidade de trabalharmos com toda a sabedoria presente em cada oráculo. Para cada carta escolhida, eu vou falar sobre o seu significado e a mensagem que ela nos traz. E juntamente com os seres de luz envolvidos, vou conduzi-los em uma meditação guiada. Estou muito feliz de darmos este próximo passo na expansão da consciência e do despertar juntos. Vamos embarcar nessa jornada? Nos vemos no sábado, no Youtube do Ser das Estrelas. Tchau! 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 Tchau!